Bruno e Zitella Não, 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 ele está com o momento Ele está com o momento Acelera a sua perna, acelera a sua perna para frente para o ataque. Na frente. Acelera a sua perna! Acelera a sua perna e a sua perna. Bruno, acredita, cara, bora? Vamos lá. E aí, vamos lá.